Oi, gente, tudo bem? Domingo, gente. Então, deixa o like nesse vídeo. Hoje é dia 1º de Março de 2020, vou falar de 2019. E, gente, me segue no Instagram, se você não me segue. E é isso, gente. Gravar um vídeo, um vlog, sabe? No meu domingo, bem assim, tá um friozinho gostoso aqui dentro de casa. Lá fora tá um ventinho, ó. Olha, gente, lá fora tá um ventinho gostoso. A porta não para de bater, ó. Céu azul. Coloquei um negocinho pra Maria comer aqui, gente. Mexeu aqui, mexeu ali, ó. Deixou um pouquinho, mas eu vou terminar de comer. É bem gostoso aqui, gente. É uma delícia. Eu acabei de arrumar, esticar aqui, gente, minha cama, ó. Eu coloquei esse edredom, ó que bonito que ficou. Ficou muito bonito. Aí ficou soltando o pozinho? É. A gente arruma o colchão, o... Dobra, né? Ele só... Ele só não. Fala. Dobra, coberta, chacoalha, daí sai aqueles pozinhos. Olha que luz, gente do céu. Tô brilhando assim. Gente, olha só, tá tão vento. Olha só o que aconteceu. Vendo do robô, camisa do meu esposo no chão. Bem que tá seca, né, já. Então já vou tirar. Ó. Onde eu acendi calça, ó. Bem limpinha. Tá meio úmido ainda. Aí esses dois véus eu já vou tirar, porque, gente, tá poeirinha, sabe? Eu vou tirar esses dois véus. E tá tão cheiroso, gente. Uma delícia. Acho que não tem nada dentro da máquina. Às vezes eu esqueço que... Nossa, tem roupa para lavar, mas... Ixi, é muito pouco. Quem é dona de casa, não é eu, gente? Tem roupa dentro do... Da máquina, se esquece que tá ali, fica. Quando você vai ver, tá ali, né? Deixa eu tirar esse cremeinho. Ih, tem um pau ali que o meu esposo pôs, ó. Mas tá perigoso. Eu fui esse dia fazendo não sei o quê. Ele pegou e deu uma quebrada. Tirei essa calça aqui com o meu esposo. Vamos ver se tá seca, né? Essa calça seca rapidinho. Muito rápido. E é isso, gente. Vai no domingo, assim... Será que é domingo, né? Meu esposo foi trabalhar, fazer... Bico, o que fala? Gente, aí na cidade do 6, bico pode ser uma coisa de... Ó, que luz. Essa luz que é boa, gente. Porque eu vou ali, daquele pá, que eu cheguei, né? Bico na cidade do 6 pode ser diferente. Vocês falam, mas o que que é isso? Aqui significa outra coisa. Mas, aqui significa, assim... É, minha esposa tem o serviço dele mesmo, fixo, né? Que trabalha a semana inteira. Aí tem esses biquinhos que parecem, sabe? Ah, tipo assim... É... Preciso de fazer uma calçada. Você faz pra mim? Vai lá e faz. Preciso construir tal coisa. Você faz pra mim? Vou lá e faz. Preciso pintar a casa, entendeu? Então quem é da minha cidade? Ó, minha esposa faz bico, gente. Só me chamar lá no Instagram. Ó, Rafa, aí eu fiquei sabendo, né? E o preço dele, gente... Claro, ele não trabalha de graça, né? Mas o preço do serviço é muito bom. Tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês, gente. A compra, as compras. Eu organizei bem esse... Esse cestinho aqui, né? Como tem vídeo de compra de mercado. Pra quem me viu, tá aqui no canal. Aí eu organizei bem minutinho. Os copos, gente, eu tirei boa parte. Tinha muito copo aqui no Zara, sabe? Que sim, coloquei mais que usa. Aí, tem um sujo. Tem bastante, dois, cinco sujos aqui. Tem que lavar. Aí o leitinho, esse aqui é o... Esse é o velho que tá acabando. Esse é o novo. Eu amo leitinho, gente. Aí a paçoca que eu coloquei aqui, ó. A paçoquinha que minha esposa comprou. Eu como de vez em quando uma lá, outra, mas... Quem come mais é meu esposo, gente. Aí, olha só o tanto de copinho de chá de bebê. É... Casamento de minha irmã. Acho que é o casamento dela. Aniversário da minha prima de 15 anos. Negócio da copela da exposição. Esse ano tem exposição, gente. É... Aí os Nescau, gente. Eu coloquei todas as latas aqui, ó. É oito latas. Vocês vão achar muito, né? Mas não é não, gente. Eu não como Nescau puro, não, tá? Não vai achar isso, não. Pelo amor de Deus. Gente, aí tô com um problema seríssimo aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo, gente? Minha esposa arrumou, mas isso aqui... Acho que é o peso desse negócio aqui. Aí, gente. Olha só. Caiu. Na hora que minha esposa chegar, eu vou falar pra ele arrumar isso aqui. Porque, ah, eu não vou mexer nem mexer aqui. Aí, é... Não sei nem o que ele vai aprontar aqui, né, gente? Porque quando eu puder comprar outro armário, eu vou comprar. Esse aqui já tá bem assim, sabe? Por fora, vocês veem, gente? Tá lindo, ó. Tá bem novinho, conservado. Não é por dentro? Esses negocinhos assim, sabe? Que penduras. Aqui tinha outra prateleira, ó. Eles vão ficando podres, sei lá, sabe? Né? Aí, os feijão eu coloquei aqui. Arroz. Esse aqui é papel de boca. Não é papel higiênico, tá? É... Fermento. É com o bolo... É, como que fala? Chocolate. Como que fala, gente? Em pau pra bolo, ó. Assim que coloquei. Coloquei aqui, ó. Macarrão. Esse do pacote, bem grande, gente, ó. Esse é o pacotão mesmo. Os óleos. Tudo ali, brutinho. E o resto, gente, tá na geladeira. Aí tem... Ah, os cafés. Chodó do meu esposo, gente. O cantinho do café dele, ó. Onde eu fui tirar o negócio do copinho? O copinho vem grudado aqui, né? Com um durex. Aí deu uma furadinha, mas não tem problema. Tem quatro pacotinhos de café, tá? Aí eu laranja. Eu peguei bastante laranja, ó. Bastante não, né? Devia ter pegado um monte. Porque eu, gente, a laranja, somos os melhores amigos, entendeu? Eu chupo muita laranja. Faço muito suco de couve, laranja, beterraba, tudo que eu der. Coisa que vocês imaginarem. Eu só falo pegar o mato e fazer suco com entomagem. Porque, assim... Vocês vão me falar, mas por que, Rafa? Por que você faz suco? Pra que serve, gente? Eu faço porque eu amo, tá? E esse suco, assim, que é feito com laranja, couve, eu não coloco açúcar. É... Faço porque eu gosto e também porque é bom pra saúde, né, gente? Né? Tudo que for bom, a gente, né? A gente faz... Tem gente que... É claro, é bom pra saúde, mas tem gente que não gosta de jeito nenhum, né? Mas como eu gosto, então, né? Aproveito que eu gosto e eu já como, então. Ó, gente, como não tomo, né? Eu vou comer, ó. Tá vendo? Parece um pudim. Hum... Comei esse aqui logo de manhã. Agora, umas 10 horas. A Maria misturou tudo... O negocinho... Comei, assim, cedinho, cedinho, não dá. Porque ele é doce. Mas agora que já é umas 10 horas... Né? Já tomei um yakulti, já. Comi metade de um pão francês. Também dei de um nescau. E... O que eu fiz? Vou comer a banana, gente. Pensa a banana que tá dura. Ela tá amarelinha ali, mas ela tá muito dura. Eu não sei. Por quê? Eu vou lá na minha sogra. Como eu sempre vou, né, gente? Então... Eu vou lá. Tenho que lavar a minha louça, mas eu sempre vou lá. É de lei, gente. Todo dia na minha sogra. Terminando de comer aqui... Eu já volto, tá? Eu já... Tomei a cama. Coloquei o colchão da Maria no lugar. Inventou de querer dormir no chão. No colchão, gente. Isso pode. Falei, Maria, dorme na cama, Maria. Você tem tua caminha, Maria. Dorme na cama. Não, eu quero dormir no chão, mamãe. No colchão. Ai, meu Deus. Cada um que ia se inventar, gente. Gente, eu tô aqui atrás da casa. E olha só onde era a minha antiga hortinha aqui, ó. Gente, olha o mato que tá aqui. Tem que passar veneno ou tem que arpi, porque não pode deixar assim, né, gente? E olha a sujeira que tá atrás dessa calçada. Muito sujo, gente. Tá muito sol, céu azul. Vamos, Mari. Céu azul. Que céu azul, né, Mari? Tão bonito esse céu azul. Olha, que lindo. Gente, tô no preparativo do almoço de domingo. Um almoço bem simples, gente. Almoço de domingo bem simples. Arroz, feijão tá cozinhando aqui. Coloquei ovo, né, que a Maria prefere ovo cozido. Eu tinha colocado um ali, gente, mas ele raciou ali, ó. Coloquei outro aqui, tá? Aí, cadê esse? Salada de tomate. Temos. Hoje não é alface, gente. Tem que comprar alface. Delícia, né? Gente, daí descasquei três laranjas. Eu vou deixar aqui, né? Que eu vou... Junto com o almoço eu vou comer. E pra mim, gente, eu vou fritar ovo, tá? Quero fritar ovo pra mim. E a Maria quer cozido. Eu quero fritar... Aí eu amacei, gente, hoje. Alho dentro desse navacinho aqui, ó. Tá? Tá? Nossa, eu vou lá, tá, vai, tá? Aí eu vou temperar o feijão. É... É muito difícil eu usar esse aqui. Minha esposa que mais usa quando ele cozinha. Eu higienizo bem, gente. Depois que eu lavo, eu coloco no sol pra secar tudo, né? Que é madeira esse aqui. E... É assim que eu higienizo esse negocinho, tá? E aí eu dobrei umas roupas, né? Do meu esposo. Uma camiseta. Uma calça, né? Que eu mostrei pra vocês que ficavam aqui fora. E essas aqui seguem secando, gente, ó. Elas estão secando. Tem gente cortando grama, né? Vai lá? A dona Maria tá pegando tomate. Eu deixo, gente, ela pegar tomate. Chupar laranja, assim. Até o almoço ficar pronto. Porque... É... Agora com meus biscoitinhos salgados, né? Que não é nada de... Vai atrapalhar. Até porque, imagina, até sai o almoço. Tadinha, tá com fome. Já onze e pouquinho. Aí tem kiwi aqui, ó. Esse kiwi tá tão gostoso, gente. Tá docinho. Mas é isso. A hora que eu tiver tudo pronto, o almoço, eu venho falar com vocês. E... Estão assistindo os stories. Eu vou passando, ó. Eu vou assistindo os anúncios do Instagram. Não assisto, não, gente. Eu vou passando, assim, ó. Tá vendo? Gente, já... Tomei café da tarde, né? E... Aquela hora, gente, eu falei que ia voltar... Eu falei que ia voltar e mostrar meu almoço. Eu não mostrei ainda, gente. Aí eu terminei o almoço muito tarde. Fiz arroz, feijão. Cozinhei feijão na hora. E... Cozinhei ovo pra Maria, que ela gosta de ovo cozido. Fritei ovo pra mim. Salada de tomate. E... Chupei laranja. Vou mostrar aí pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Acabei de comer bolacha, gente. Daí parece que... Hum, né? Ó, comei isso aqui. E a Maria quis... A Maria quis tomar... É, Maria. A Maria quis tomar Nescau, gente. Eu tomei Yurgut. No café da tarde. Igual eu falei, Maria, o mais certo, né? Eu comer bolo ou pão de queijo ou pão de padaria e qualquer pão. Porque pão, gente, ele enche mais, sabe? No café da tarde. E já a bolacha não enche tanto não, né, gente? Eu comi os três, eu acho. Tá bom. E um copo de Yurgut. Tá bom também, gente. Se eu tô de fome, eu vou comendo, entendeu? Hoje eu vou comer na prestação. Prazo, né? Ó, Maria, a bolacha aqui, ó. Aqui na mesa. Ó, tem dois pedacinhos. Ah, come. Ah? Come. Não quer? Eu deixo muito queijo. Não quer? Não. Comei. Não quer barulho. Gente, é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo meio, assim, domingo mesmo, gente. Domingueiro. Assim, não tem cansa pra não sair, não sair, não. Aqueles cachorros latinos, os vizinhos cachorros. Às vezes, os cachorros de vizinho, né, gente? É... Hoje foi, era dia de ir na igreja, sabe? Dia de sair. Mas minha esposa tá trabalhando. Ui, o que é isso, gente? Ficou no meu cabelo. Vou lembrar que eu acho que é um bicho. Então, não deu pra sair, não. É... Até que a casa, né? Fiz o almoço pra mim, pra Maria. Minha esposa vai chamar a gente. Eu vou almoçar depois. Na casa dela. Mas só que daí eu fico meio frango assado, tá? Oi! Peraí, de sair daí. Já desigou sozinha? Já tá aparecendo um negócio assim? Já que eu vou lá arrumar. Gente, eu fecho a cortina agora, porque agora eu vou descansar. Nossa. Calma, eu tô engolindo a bolacha. Eu vou... Gente, eu quero gravar com bolacha na metade da guela. Eu quero falar. E não dá, gente. Aí a gente fica... Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.